Olá, vamos ao vivo ao Ministério da Justiça. O presidente interino Michel Temer participa de reunião com o ministro da Justiça e secretários de Segurança Pública dos Estados. Dizer que a nossa presença aqui é para revelar a oportunidade deste encontro pensado e organizado pelo ministro Alexandre Moraes. Eu acho que a violência, especialmente aquela que tem se dado ao longo do tempo, porque deu-se uma no Rio de Janeiro, mas o fato é que é uma violência permanente em relação à mulher, em todos os estados brasileiros. De fora parte ainda, outras espécies de violência que têm se verificado ao longo do tempo, como violência racial, violência homossexuais, enfim. A violência é sempre algo que deve ser banida e, para ser banida, num sistema federativo, importará, certa e seguramente, numa atuação conjunta da União Federal com os estados brasileiros. E até depois, Alexandre, depois da concessão de 88, até mesmo no caso dos municípios que têm a chamada guarda municipal, cuja função, na verdade, é guardar os próprios municipais, mas é evidente que guardando-as estará exercitando também uma presença ostensiva da segurança pública. Então, esta conjugação de esforços entre federação, entre a União, estados e municípios é fundamental para um tema que, dentre tantos, é claro que há outros que preocupam muito agudamente os brasileiros, não preciso dizer dos 11 ou 12 milhões de desempregados que hoje existem no país e que exigem medidas no âmbito econômico do maior vigor, da maior força para que nós passamos a sair dessa crise. Mas a questão da segurança, eu diria que é uma coisa quase permanente, quando o Alexandre Moraes e o secretário Magno de São Paulo gentilmente trazem o decreto que foi assinado pelo governador Montor em 1985, foi precisamente pela consciência que nós todos os administradores temos em face de certos acontecimentos. Só para exemplificar o caso da delegacia da mulher em São Paulo, eu me recordo que recebi uma ocasião, um grupo, um grupo imenso de mulheres que reclamavam do atendimento nas delegacias de polícia, porque eram atendidas por escrivães, delegados, e naturalmente a conversa não é a mesma de quem é do sexo feminino. E naquele mesmo instante ocorreu-me a hipótese, dizendo muito bem, por que é que eu não crio uma delegacia com uma delegada mulher, 3, 4 escrivãs e 15, 20 investigadoras? Porque as mulheres, evidentemente, no diálogo, se entendem com muito maior naturalidade. E foi realmente, naquela ocasião, algo que teve uma grande repercussão, estou falando de 1985, portanto, há 20, 20, 30 anos atrás. Aliás, sequencialmente, eu me recordo que houve, só para dar o exemplo, que o poder público, sempre que certos fatos ocorrem, deve correr para tomar providência. Eu me recordo que houve uma ocasião em que se verificaram atentados de natureza racial contra o centro de tradições nordestinas e contra as sinagogas. Bastou que criássemos uma delegacia de apuração de crimes raciais, veja como simbologia é uma coisa importante. Bastou criar a delegacia que imediatamente cessaram as agressões de natureza racial. Naquela oportunidade também, verificava-se um incentivo, digamos assim, um incremento da pirataria no Estado de São Paulo. E lá criamos aquela delegacia de proteção aos direitos autorais. Então, os artistas brasileiros, na época, fizeram uma solenidade para comemorar aquele fato. Ora bem, neste momento, o que nós estamos assistindo é uma onda crescente de violência nos vários setores, mas, no particular, em relação à mulher. São agressões da mais variada natureza. E, começando com o ministro Alexandre Moraes, tivemos, a partir dele, esta ideia de termos uma presença, digamos assim, mais significativa da União Federal, juntamente com os secretários de segurança dos vários estados. A competência, juridicamente, não é exatamente da União Federal, não é? Mas ela pode, em reuniões periódicas, que faça com os secretários de segurança pública, todos juntos, mãos dadas, podem combater essa espécie de violência. Mas, é claro, ainda me dizia há pouco o ministro da Justiça, que não serão apenas palavras, digamos, jogadas ao vento. São atitudes concretas. O ministro, logo mais, dirá aos senhores e às senhoras quais as providências que serão tomadas a partir de um órgão que está sendo criado, não é? Sendo criado para que ajude a coordenar, levantar e coordenar os trabalhos de combate à violência contra a mulher. Ou seja, nós vamos acabar no país com essa história de, toda vez que tem um problema, se cria uma comissão. Se cria uma comissão, é porque não vai sair, não é? Quando você toma gestos concretos, como este, que o senhor ministro da Justiça irá apontar, os senhores verificam que, desde logo, vai haver medidas especiais aqui na União Federal. E, evidentemente, nós todos sabemos das dificuldades. Eu fui secretário da Segurança e você foi também secretário da Segurança em São Paulo. Nós sabemos das dificuldades, muitas vezes, de ordem financeira, não é? Então, o que nós queremos também aqui na União é verificar como é que nós podemos, de alguma maneira, já temos mecanismos especiais para tanto, mas de que maneira podemos também incrementar esse auxílio aos Estados. O importante é que, hoje, o senhor ministro da Justiça apontará fatos concretos, dados positivos, medidas efetivas, que já estão sendo tomadas a partir de hoje. E, mais, como eu falei em simbologia, logo no início, no preâmbulo aqui da minha fala, eu quero voltar a dizer que, até esta reunião, pode funcionar como símbolo. Funcionar como símbolo de que o país está preocupado, não é apenas o Estado A ou o Estado B, mas é o país todo que está preocupado com o fenômeno da violência contra a mulher. E, ademais disso, no tópico da violência contra a mulher, eu me recordo também que, logo depois das queixas que lá se verificavam, muitas vezes a mulher tinha dificuldades de voltar para casa. E nós começamos a criar as casas de acolhimento, que é uma coisa que também pode ser aqui tratada nesta reunião. Em síntese, meus senhores, eu fiz questão de vir aqui para cumprimentá-los, para revelar, não é a presença do ex-secretário, mas é a presença do atual presidente da República, que vem ao lado do ministro da Justiça, para revelar ao país que nós todos estamos preocupados e preocupados que estamos, devemos trabalhar em conjunto para, se não eliminar, pelo menos minorar este mal que afeta enormemente a nossa sociedade. A sociedade, digo aos senhores, não vou dizer nenhuma novidade, vou dizer o óbvio, mas não é apenas a mulher, não é, Fátima, que se insurge contra isso, que faz protesto. É a sociedade mesma que se avecha, se acanha, se constrange com fatos desta natureza. De modo que, ao cumprimentá-los e ao pedir desde já licença para sair, os senhores continuarão na sua sessão de trabalho, mas certamente e seguramente o ministro da Justiça, em outras tantas oportunidades, fará reuniões referentes à questão da segurança nos Estados, porque também não é apenas o problema da mulher, é o problema da segurança em geral. Então, eu peço licença aos senhores, quero, tenho outros, naturalmente, outras atividades, mas eu começo o dia com uma atividade que vai, digamos assim, lavar minha alma, porque vai dar a sensação, pelo menos a impressão, saindo daqui, que nós estamos fazendo algo útil para o país. Da palavra, devemos passar para a ação. Da ação, para a execução. Eu espero que, nesta reunião, em face de fórmulas que o senhor ministro apontará aos senhores e da discussão que aqui se dará, o povo brasileiro dirá que nós estamos executando medidas capazes de, ao longo do tempo, conter a violência no país. Bom trabalho aos senhores. Eu vou guardar as palavras inaugurais do senhor ministro da Justiça. Senhor presidente, colegas secretários, senhor presidente, como nós conversamos já durante a semana passada, no fim de semana, ontem, nós vamos apresentar aqui um estudo, e esse estudo depois nós vamos replicar e pedir, e, obviamente, cada um dos secretários, cada um dos estados tem o seu estudo, mas eu, um pouco antes de aceitar, ter a enorme honra de ser convidado para o ministro da Justiça e aceitar, eu havia terminado um cruzamento de dados em São Paulo, cidade por cidade, bairro por bairro, do Estado todo, cruzando a questão da violência doméstica, plotando as manchas de criminalidade da violência doméstica, com os homicídios, a relação dos homicídios com a violência doméstica, não só os homicídios cujas vítimas eram as mulheres, mas também, e isso duplamente é uma violência contra a mulher, aquela mulher que, anos e anos, é agredida, humilhada, e acaba, num determinado momento, reagindo e matando o agressor. E ela acaba, além de anos e anos tendo sofrido humilhações, ela acaba respondendo também criminalmente. E um outro fato, nós também cruzamos, muito grave, é os filhos, o filho quando acaba matando o pai, matando o companheiro da sua mãe para defender a mãe. Então, fizemos esse cruzamento em relação a todo o ano de 2015 para alterar formas de policiamento, alterar formas de policiamento, de acompanhamento dos casos onde há medidas restritivas aos agressores, porque a não fiscalização acaba gerando o homicídio, acaba gerando a continuidade. E hoje, senhor presidente, e eu vou compartilhar aqui com todos os secretários para ouvir as sugestões, ampliar essas implementações, várias medidas concretas eu vou sugerir aqui. Primeiro, como disse o senhor presidente, nós vamos criar um núcleo de proteção. A mulher diretamente ligada ao ministro da Justiça, com a participação da Senasp, do secretário nacional de Seguranças, da secretária de Direitos Humanos, da secretária das Mulheres, e com representantes, e ao longo da reunião eu vou pedir que vocês mesmos indiquem, representantes dos secretários de Segurança Pública. Eu tenho absoluta convicção e certeza que não é possível fazer um bom trabalho se nós não fizermos juntos, secretários da Segurança, Ministério da Justiça, em coordenação. Não há hierarquia entre União e Estados, deve haver parceria, não hierarquia, parceria, auxílio. E esse auxílio se dará com medidas concretas que nós estávamos planejando em São Paulo, e eu quero ampliar, como informatização das medidas e comunicação de todas as medidas restritivas, cíveis e criminais, em relação a agressores, que acabam não chegando na ponta, acabam não chegando nas delegacias, na Polícia Militar, nós estávamos implantando em São Paulo para que o policial militar, no tablet dele, pudesse consultar e verificar quais medidas restritivas há em relação àqueles agressores. Porque várias vezes a vítima mulher procurava a viatura, dizia que estava sendo seguida pelo ex-marido, e nós não tínhamos essa informação. Estávamos fazendo em conjunto com o Ministério Público, em conjunto com o Poder Judiciário Estadual, e agora vamos ampliar isso em cada um dos estados, e com o CNMP, com o CNJ. Uma outra, senhor presidente, e conversamos também, uma outra medida que eu quero discutir com os senhores, mas de absoluta importância, é a possibilidade de convênios específicos com aporte de dinheiro do governo federal para pagamento de diárias especiais. No nosso caso, em São Paulo, nós chamamos de DGEM e DGEC, para a Polícia Militar, naquela 1236, poder exercer uma atividade extra, direcionada para essas manchas de violência doméstica e homicídios resultantes disso, por parte da prevenção. E por parte, depois da investigação, para as delegacias das mulheres, para que nós possamos fazer com essas diárias extras para cada um dos estados, metas de verdadeiro mutirão dos inquéritos em relação não só à violência doméstica, a estupros e homicídios. Uma outra questão importante, e, obviamente, cada estado tem a sua peculiaridade, e eu quero ouvi-los, um pouco antes, senhor presidente, um pouco antes, dia 16 de março, pouco antes de eu sair da Secretaria da Segurança Pública em São Paulo, eu editei uma resolução instituindo, junto com o GVID, o Grupo Especial das Promotoras que Atuam na Violência Doméstica, um grupo de atuação conjunto. Isso, e nós iremos já, e o secretário Magno, prontamente agora, acho que em junho, já lançará, nós iremos inaugurar o inquérito eletrônico, totalmente eletrônico, primeiramente com as delegacias da mulher e com esse grupo de atuação contra a violência doméstica e da mulher. Então, vamos replicar isso, se todos os senhores acharem interessante em cada um dos estados, com o auxílio, obviamente, do governo federal, é um auxílio concreto. Tenho absoluta certeza, isso é uma preocupação, não de agora minha, e como o presidente bem disse, uma preocupação do presidente há mais de 30 anos em combater a violência contra a mulher, tenho absoluta certeza que com essas medidas concretas e outras que cada um dos senhores irá colocar, eu estive com o secretário Beltrame na sexta-feira, estive ontem com o secretário Beltrame, que me mostrou o bom trabalho que é realizado no Rio de Janeiro, inclusive com publicação dos resultados em relação à violência doméstica, a violência contra a mulher, nós vamos dar um salto gigantesco, mas um salto, como disse o presidente, como me determinou, é um salto efetivo na prática, começando com medidas práticas, e não simplesmente, como também bem disse o presidente, criando comissões, simplesmente, para que nós discutamos o que todos já sabemos. cada um dos senhores tem a experiência prática nessa atuação de prevenção e repressão. Inclusive, e por, eu diria, mais até do que determinação, por inspiração do presidente Michel Temer, nós também estamos preparando algumas alterações legislativas, que eu acabei até antecipando ontem, depois da reunião com o secretário Beltrame, em relação à lei de execuções penais, em relação à delegação para os estados, em relação a uma punição maior para divulgação na internet dos casos esdrúxulos e sórdidos, como ocorreram no Rio de Janeiro e em outros estados ocorrem. Então, eu agradeço novamente, nós vamos só suspender por um segundo, para que o presidente possa se retirar, e depois eu quero mostrar para vocês o estudo que foi feito, o mapa que foi feito em São Paulo, para que nós possamos replicar e para que possamos ter essa ideia muito concreta da violência doméstica com os homicídios, crimes sexuais, e, a partir daí, possamos já realizar convênios para termos mais policiais preventivamente e para termos mais policiais militares preventivamente e mais policiais civis para investigar especificamente esses crimes. Muito obrigado e um minuto só para despedir do nosso presidente. Obrigado. Com licença. Deixa, pode. Esses nomes? É, que melhor. Ah, eu mudo. Essa foi a participação do presidente interino Michel Temer na reunião com o ministro da Justiça e Cidadania Alexandre de Moraes e com os secretários de Segurança Pública dos Estados. Na pauta, a formatação de um plano nacional de segurança. A reunião continua na sequência, mas nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. a TV do Ncribe